Abra o Evangelho no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui tem ouvidos, levantem as mãos. Deu para ouvir? Você tem a opção de ouvir ou não? Você quer continuar ouvindo? Eu quero ver o versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora eu ligo e toda a igreja repete em seguida esse versículo 8. Vamos lá. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém, e ninguém, e ninguém, e ninguém, a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Só de ouvir uma palavra dessa, a gente já começa a sentir segurança, sentir paz, sentir a presença de Deus. Se nós não pregássemos nada, apenas esta leitura que fizermos, já seria o suficiente para tocar no teu coração. Porque o autor desta carta não foi João ou qualquer apóstolo, ainda que o livro de Apocalipse tenha sido escrito pelo apóstolo João, mas o autor desta carta que você acabou de ouvir e de acompanhar comigo é o próprio Jesus Cristo. Você acredita nisso? Quantos acreditam? Então, usando as suas mãos, vamos aplaudir o autor desta carta. Vamos aplaudir o autor desta palavra. Vamos aplaudir o autor da vida. Vamos aplaudir o autor da fé. Mas a melhor salva de palmas, igreja. Tem que ser a melhor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Oh, que coisa linda. Diga de novo, aplaude e glorifica. Com toda a tua força, de novo, com toda a tua alma. Senhor Deus, recebe o louvor deste povo aqui de Bangu, que está te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. E pela mesma abertura que o Senhor está recebendo este louvor aí na glória. Derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Não somente sobre as vidas que estão aqui na igreja, mas sobre as pessoas que através da rádio estão te aplaudindo e te glorificando. Meu Deus, onde eu estiver, uma só pessoa te glorificando. Derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua bênção, derrame do teu Espírito. Oh, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. E ninguém ligou o rádio para escutar um homem. As pessoas querem ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, vem agora o Senhor mesmo, através do teu Espírito. E tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador. E envia a tua palavra agora. Envia com poder e autoridade. E que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz aqui hoje? Está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo uma coisa muito boa? Pastor, conforme eu aplaudia e glorificava, eu senti uma coisa gostosa dentro do meu ventre. Quem sentiu isso? Eu sinto uma coisa tão poderosa dentro de mim, que eu tenho certeza que é o rio de água viva que está jorrando. E se você estiver sentindo a mesma coisa, você está ligado agora com o trono de Deus. Quem está sentindo esse poder? Então Deus não apenas está presente aqui, mas Ele é real na tua vida. Ele está presente dentro de você. O Todo-Poderoso está contigo. É por isso que você está sentindo esse bem-estar. Essa coisa boa é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Podeis sentar. Quem tiver lugar, sente. Quem não tiver, fique de pé como eu. Vamos acompanhar esta carta que nós lemos agora inteirinha. Porque foi uma carta muito linda, mandada pelo próprio Senhor Jesus. E a carta é dirigida ao anjo da igreja. Jesus trata o pastor da igreja como anjo. E aqui Ele está escrevendo tanto para o pastor da igreja de Filadélfia, como para os membros da igreja que ficava em Filadélfia. A segunda mais importante cidade daquela região. E a primeira coisa que eu quero que você anote é que Filadélfia, em grego, quer dizer amor fraternal. Escreve isso aí na Bíblia. E ao anjo da igreja que está em amor fraternal. Você já começa a entender que uma igreja tem que estar em amor fraternal. Numa igreja não pode haver contendas, divisões, grupinhos, panelinhas, fofocas, inserir. Porque aí não vai ser uma igreja de amor fraternal. E ao anjo da igreja que está em amor fraternal, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Interessante que Jesus nunca escreveu nenhum livro, nenhum artigo, nenhuma crônica. A única vez que ele escreveu alguma coisa foi ali, quando os judeus acusavam a mulher peguem adultério. Mas ele escreveu na areia e o vento apagou. Talvez só a mulher adulta, era sábio que Jesus escreveu, mas também ela não contou para ninguém. E ele que não escreveu nada e nem mandou nenhum dos discípulos escreverem a sua vida. Ele agora manda João escrever e ele dita a carta para João. Porque ele está vendo a necessidade de dizer algumas coisas. E ele vai fazer isso em sete cartas. Mas a que nos interessa agora é essa, dirigida a Filadélfia. E ele se identifica logo no começo, para que não haja dúvida da autoria da carta. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O atributo de santo, só Deus pode usar. Ninguém mais pode usar esse atributo. Deus, inclusive, diz ser de santos, porque eu sou santo. Mas nenhum ser humano, em sã consciência, no juízo perfeito, e que tenha temor de Deus, pode dizer eu sou santo. E quem se atreve a dizer tal coisa, provavelmente está no pecado do orgulho e está mentindo. E quando você vê alguém usar esse nome santo, é somente aí fora, nos terreiros, os pais de santo, as mães de santo, os filhos de santo, as filhas de santo. E de santo não tem nada. E o diabo procura desvalorizar essa palavra santo, porque ele sabe que somente Deus pode utilizar essa palavra dizendo eu sou santo. E como aqui ele disse, isto diz o que é santo. Então, se só Deus pode dizer isso, nós compreendemos então, que aqui em Apocalipse, Jesus Cristo está confirmando que ele é Deus. Amém? Isto diz o que é santo. Eu quero ler rapidamente algumas coisas para você, confirmar a santidade de Jesus, porque quando ele estava aqui na terra, ele dizia para os que o perseguiam, quem é que me acusa de pecado? Quem é que me convence de pecado? E ninguém nunca pôde afirmar que ele era pecador, ou que ele tivesse qualquer culpa. Mas eu quero ler com você, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Paulo está testificando isso. Ele não tem pecado, foi tentado em tudo, mas continuou santo. Capítulo 7, ainda dessa carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 24, nós vamos ler até o 26. Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A santidade de Jesus, sendo testemunhada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que conviveu também bastante com Jesus. Ele poderia falar algo a respeito das falhas do Senhor. Libro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Pedro disse para a multidão que ouvia a sua pregação. Pedro está dizendo que Jesus Cristo é santo e justo. Os melhores amigos de Jesus testificam da sua santidade e ele mesmo aqui está declarando. Isto diz o que é santo e verdadeiro. O que é verdadeiro. Jesus Cristo é a única verdade. Em João, capítulo 14, verso 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Por isso que ele tem condição de afirmar, isto diz o que é verdadeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Jesus Cristo, ao se identificar aqui no início desta carta, ele usa este título para a igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. E ele vai falar agora uma coisa que, para nós, parece até um mistério, mas que a palavra de Deus nos explica. Ele afirma, eu tenho a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que chave de Davi é esta? Nos tempos do rei Davi, a casa real, o palácio onde Davi morava, tinha muitos tesouros. E por isso era um palácio fortificado, guardado com segurança, e além dos guardas do lado de fora, tinha também um aposento, que somente o rei tinha passagem, ou a quem o rei quisesse confiar a chave. E quando o rei Davi pegava a sua chave e dava para o servo de confiança, esse servo de confiança de posse da chave do palácio do rei Davi, podia abrir o palácio, podia introduzir quem ele quisesse nos aposentos reais, e podia ainda, por ter a chave, abrir aquela sala especial, onde estavam os tesouros. Os tesouros mais valiosos do reino ficavam naquele aposento, e quem tinha a chave do rei Davi, no caso, o mordomo de confiança, ele podia abrir o aposento onde estava o tesouro, e até tocar no tesouro, porque era a pessoa de confiança do rei. Então, agora eu quero que você comece a estruturar, na tua mente, o que o Senhor está te dizendo com esta carta. Nós vimos que Filadélfia quer dizer a igreja do amor fraternal. Filadélfia é amor fraternal. A chave de Davi é aquela chave que quem abre está aberto e quem fecha está fechado. Só uma pessoa tem a chave, a chave do palácio real. E aquele que tem a chave pode entrar nos aposentos onde estão as coisas mais valiosas, inclusive onde está o tesouro do reino. Eu quero que você também registre que Davi, a palavra Davi, é a raiz da palavra amor. Olha a ligação. A chave que abre os tesouros e que abre o palácio do reino, o lugar mais importante, mais secreto, e a chave de Davi, já que Davi quer dizer também amor, então a chave do amor. Amém, igreja? Então anote aqui no versículo 7 estas duas coisas. A chave que abre o palácio do rei e que só uma pessoa de confiança tem, um servo fiel, e que também vai até a sala onde está escondido o tesouro do palácio, o tesouro do reino. Só ele pode abrir aquela sala. E também anote aqui que chave de Davi é a chave do amor. Anote isso. O que as pessoas mais querem na vida? Pense um pouquinho. O que as pessoas mais procuram nesta vida? todo mundo quer ser bem-sucedido? Todo mundo quer progredir, prosperar e ter sucesso na vida? Todo mundo quer ter uma situação financeira boa para não precisar se preocupar? É verdade ou não é? Todo mundo quer uma situação financeira boa? todo mundo quer ter vamos dizer riquezas? Quer ganhar mais? Quer progredir? Quer possuir? Todo mundo no mundo busca essas coisas? E nem sempre conseguem. E a outra coisa que as pessoas procuram desesperadamente e sonham com isso é o amor. Todo mundo quer encontrar o amor. E a pessoa quer ter essas duas coisas riqueza e amor. Se a pessoa encontra só riqueza e não encontra o amor a pessoa mais rica do mundo vai ser também muito triste porque não vai ter felicidade para compartilhar o que possui com a pessoa amada. Se a pessoa só tem riqueza mas não encontrou o amor da sua vida essa pessoa é triste e infeliz. E se por outro lado a pessoa encontrou o amor da sua vida mas não encontrou riqueza também vai se sentir infeliz porque aquele ditado ah basta um grande amor e uma cabana basta durante seis meses porque depois a mulher vai começar a cobrar o marido ela vai querer mais conforto vai ficar reclamando que quer um micro-ondas que quer um freezer que quer um ar-condicionado quer uma casa maior e o homem vai dizer mas mulher eu te amo tanto e isso não basta não adianta só ter o amor e não ter a riqueza porque a pessoa não vai se sentir realizada está compreendendo agora olha o que o teu Senhor Jesus mandou por escrito para comunicar a você que faz parte da igreja Filadélfia e entenda por Filadélfia a igreja do amor fraternal olha o que o Senhor Jesus está dizendo para você que faz parte da igreja e não se mistura em contenda briga discórdia fofoca mexerico olha o que o Senhor Jesus está dizendo a você que está na igreja e ama ama o seu semelhante ama o próximo ama até o inimigo olha o que o Senhor Jesus está falando para você que durante muito e muito tempo buscou sucesso na vida e não conseguiu olha o que o Senhor Jesus está dizendo a você que gostaria tanto de ter encontrado um grande amor e quem sabe até no passado encontrou mas esse amor já acabou e te decepcionou você que nunca conseguiu uma riqueza um sucesso uma estabilidade profissional financeira olha o que Ele está dizendo a você que sonha tanto com um verdadeiro amor ou que está sofrendo por causa de um grande amor você que já se decepcionou tanto por causa do amor olha o que Jesus Cristo está te dizendo isto diz o que é santo o que é verdadeiro aquele que é fiel aquele que não mente isto diz aquele que tem nas mãos a chave de Davi que tem a chave do reino de Deus que tem a chave da casa de Deus isto diz aquele que tem a chave daquela sala que tem os tesouros do reino isto diz aquele que tem nas mãos a chave de Davi a chave do amor eu sei as tuas obras eu sei o quanto você tem sofrido você que está desempregado você que está na miséria você que está numa situação difícil você que está com uma enfermidade eu sei as tuas obras eu sei o que está acontecendo contigo você que anda chorando tanto por causa do amor eu sei as tuas obras você que está tão infeliz eu sei do teu sofrimento mas isto te digo eu que sou santo e verdadeiro eu tenho a chave da riqueza eu tenho a chave do amor eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar ah é isto que ele está te dizendo eu pus esta porta aberta diante de ti e quando ele abre está aberto e quando ele fecha está fechado o que é interessante que Jesus fala aqui no versículo 8 que você tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome esse é o segredo de uma vida abundante de uma vida abençoada de uma vida feliz tendo pouca força quantas e quantas vezes você diz as vezes eu não tenho força nem para orar as vezes eu não tenho força nem para vencer um desafio uma situação difícil que aparece diante de mim eu me sinto tão fraco eu me sinto tão fraca eu me sinto tão pequenino ele sabe de todas as tuas limitações das tuas obras e ele sabe que você tem pouca força pastor João Ribe se eu tivesse alguém amigo lá na política um deputado um senador um governador alguém do gabinete do prefeito se eu tivesse alguém para me recomendar para me fazer uma indicação mas eu não tenho força nenhuma não conheço ninguém eu sou uma pessoa me sinto insignificante não tenho bons relacionamentos não tenho parentes ricos não tenho amizades importantes eu não tenho dinheiro eu não tenho nada você tem pouca força e pode ser que ninguém te note e pode ser que você esteja realmente passando despercebido nesta terra mas o segredo para se destacar está aqui no que Jesus disse mesmo tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome guardar a palavra de Deus o salmista disse senhor a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti a pessoa que guarda a palavra de Deus está guardando o seu coração está guardando a sua fé tendo pouca força guardaste a minha palavra olha o que Jesus disse no evangelho de João capítulo 14 versículo 23 se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada tendo pouca força guardaste a minha palavra você pode não ser ninguém pode não conhecer ninguém importante pode não ter grandes amigos e nem pessoas influentes a tua volta mas quando você guarda a palavra de Deus vem o próprio pai e o senhor Jesus através do espírito santo e faz morada dentro de você você tem pouca força é verdade mas passa a ter muito poder de Deus nós não precisamos da força do mundo da força da grana da força da política da força das amizades nós teremos o poder de Deus e não negaste o meu nome guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome você não tem vergonha de ser servo de Deus você não tem vergonha de ser uma serva de Cristo você guarda a palavra e todo mundo sabe disso as pessoas veem o teu testemunho tirar um palavrão da tua boca é impossível mesmo na hora mais difícil e de nervoso não conseguem fazer isso fazer você blasfemar reclamar de Deus o diabo também não consegue porque você guardou a palavra do Senhor no teu coração e quando você está aí fora no mundo você não nega o nome de Cristo todo mundo sabe que você é cristão você não esconde a tua identidade e por não negar o nome de Cristo você acaba tendo esse poder de Deus poder para fazer coisas extraordinárias poder para usar a chave de Davi poder para avançar e saber que a porta vai estar aberta é como sair correndo numa direção de alguém falar para você pare porque senão você vai bater com a cara na parede e você vai responder para a pessoa eu não vou parar eu vou continuar avançando porque aquele que me salvou aquele que me libertou aquele que me transformou ele me mandou seguir em frente ele me mandou avançar e se você pensa que eu vou bater a cara na parede você vai ver esta parede se abrir você vai ver uma porta surgir porque eu sirvo a Cristo aquele que tem a chave de Davi a chave da riqueza a chave do amor e como você não se envergonha do nome de Cristo Cristo não vai deixar você passar vergonha as pessoas vão ficar torcendo pela tua desgraça mas se você guarda a palavra e se você não se envergonha do nome de Cristo você não será envergonhado na frente dos ímpios olha o que diz o versículo 9 acompanhe comigo por favor eis que eu parei aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem por que isso? espera um pouquinho sinagoga de Satanás eis que eu parei aos da sinagoga de Satanás quer dizer que o diabo também tem a sua sinagoga que é frequentada por pessoas religiosas pessoas que até conhecem a palavra e estão misturadas com o povo de Deus mas eles não servem ao que é santo ao que é verdadeiro eles servem a Satanás estão sempre trabalhando contra os outros estão sempre armando osciladas estão sempre criando problemas no meio do povo de Deus são religiosos falam que são salvos aos que se dizem judeus e não são estão na igreja se proclamam salvos mas as obras que eles fazem são as obras de Satanás onde Cristo institui uma igreja o diabo também faz a sua capela e Cristo está dizendo que essas pessoas dizem que são salvas e não são para você entender esse termo judeu aqui que Jesus está usando na carta aos que se dizem judeus e não são judeus são os descendentes de Abraão o primeiro homem a ser salvo pela fé Jesus Cristo descendente de Abraão Jesus Cristo judeu Jesus afirmou a salvação vem dos judeus quer dizer que ser judeu é muito bom ser judeu é bom demais mas você vai ver que não basta ser judeu de nascimento ou uma raça judaica porque os verdadeiros descendentes de Abraão não são segundo sangue e sim segundo a fé ser judeu não é ser nascido em Israel carta de Paulo aos Romanos capítulo 2 versículo 28 vamos ver isso rapidamente para você aprender a palavra Romanos 2 28 está escrito assim porque não é judeu o que o é exteriormente nem a circuncisão aqui o é exteriormente na carne mas é judeu o que o é no interior e circuncisão aqui é do coração no espírito não na letra cujo louvor não provém dos homens mas de Deus quero ler também a carta de Paulo aos Gálatas capítulo 3 versículo 29 a carta aos Gálatas está logo após as cartas aos coríntios aos Gálatas capítulo 3 versículo 29 olha só e se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa então o evangelho está nos dizendo que judeu não é aquele que o é na carne é aquele que o é no coração aquele que o é pela fé quando você recebe Cristo como salvador você se torna também descendente de Abraão você se torna um judeu espiritual é isso que Jesus está afirmando na carta voltando para Apocalipse capítulo 3 versículo 9 eis que eu farei aos da sinagoga de satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem você está compreendendo agora aqueles que estão na igreja mesmo na igreja de filadélfia mesmo na igreja do amor fraternal mas estão ali só para criar contendas e confusões só para criar problemas preste atenção que você vê um grupinho se formando dentro da igreja uma panelinha fofoquinha repreenda em nome de Jesus Cristo com autoridade porque qualquer panelinha que se faz dentro da igreja do amor fraternal qualquer grupinho que se forma para falar mal dos outros ou para fazer fofoca é a sinagoga de satanás dentro da igreja está compreendendo eles se dizem judeus isto é se dizem salvos mas não são porque não fazem obra de Cristo estão sempre trabalhando contra tua vida e te entristecendo e criando problema você que está servindo a Deus eis que eu parei aos da sinagoga de satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem a mentira é do diabo então só pode ser de satanás eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo amado esta palavra é muito forte você tem pouca força mas você guarda a palavra do Senhor Jesus no teu coração você não se envergonha do nome de Cristo você não apenas proclama este nome mas faz as obras de Cristo e na igreja ou até mesmo na tua vizinhança as pessoas se menosprezam e dizem que você não é nada nem ninguém mas mas Jesus Cristo está dizendo não se preocupe com aquelas pessoas não se preocupe com aqueles que te perseguem e nem com aqueles que te desprezam não perca o teu sono por causa destas pessoas não se entristeça por causa delas porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome eu abri esta porta na tua frente eu vou te abençoar tanto que todos aqueles que te perseguiram e desprezaram vão ter que reconhecer que eu sou real na tua vida que eu sou contigo e que eu te amo eles vão reconhecer que sou eu que te abençoo que sou eu que te guardo e que sou eu que estou contigo eles vão ter que dizer depois que aquela pessoa achava que não era nada nem ninguém olha como ela é usada por Deus fiz de tudo para atrapalhar aquela pessoa e derrubar aquela pessoa mas eu tenho que reconhecer aquela pessoa é mais abençoada do que eu eles vão ter que reconhecer isso é isso que Jesus está dizendo ele não quer que ninguém venha se ajoelhar aos teus pés no sentido de te adorar como se você fosse um santo mas eles vão reconhecer que Deus é na tua vida e que Jesus é contigo eles vão ter que testemunhar que a tua vida é abençoada e não porque você é santo mas porque o santo Jesus o verdadeiro infiel habita dentro de você ele está dentro do teu coração o senhor é contigo não temas eis-se diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar e olha como Jesus volta na questão de guardar a palavra versículo 10 como guardaste a palavra da minha paciência você sabe quem guarda a palavra de Deus tem paciência não é afobado nem afobada não é afoito nem afoita não é precipitado nem precipitada a pessoa que guarda a palavra de Deus no seu coração e que tem o santo e verdadeiro dentro de si mesmo de si mesma essa pessoa é tranquila estão perseguindo estão falando mal estão preparando ciladas e a pessoa não se abala quem olha pensa que ela até ri de tudo puxa essa pessoa não esquenta a cabeça é porque está guardando a palavra da minha paciência você se torna paciente calmo tranquilo e você sabe que a palavra da minha paciência também é a paciência que Deus tem com o homem com a mulher com o pecador com a pecadora com o ser humano Deus tem muita paciência a palavra da paciência e também você está guardando a palavra da paciência aquela paciência que aguarda que espera no Senhor é como você começar uma campanha de oração de sete domingos aí você começa esta campanha hoje hoje é o primeiro domingo você está na maior fé na maior empolgação está feliz está firme creu que o Senhor te abriu a porta que a porta já está aberta você quer realmente fazer a campanha de oração mas se você não estiver guardando a palavra no teu coração então você vai se tornar impaciente você vai dizer puxa já estou no segundo domingo e não aconteceu nada já estou no terceiro domingo e não vi o milagre puxa vida já é a quarta vez que eu venho aqui e não aconteceu nada na minha vida você começa a perder a paciência ah vou desistir vou para essa campanha vou para outro lugar é porque você não tem a palavra da paciência você não está guardando a palavra da paciência é esperar no Senhor com a tranquilidade é saber que você está fora de perigo saber que você que guarda a palavra da paciência por guardar a palavra já tem uma benção olha a continuação do versículo como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei por isso que a pessoa fica tranquila ela sabe que está guardada e protegida pelo próprio Senhor Jesus ela não se apavora ela não perde a cabeça ela não se precipita ela não fala mal ela não reclama ela não blasfema ela não murmura porque ela está guardada por Jesus Cristo quando você guarda Jesus no teu coração Jesus Cristo também te guarda como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra já igreja Jesus Cristo está falando aqui aquilo que ele já disse para os discípulos no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo a pessoa que guarda esta palavra ela não se apavora ela tem paciência ela espera no Senhor ela confia em Deus mas à medida que vai se aproximando a hora da volta de Jesus Cristo quanto mais o relógio da história da humanidade vai chegando para os últimos minutos aumenta a angústia na terra aumenta a tribulação veja tudo o que está acontecendo neste momento basta abrir qualquer jornal de hoje basta você ligar a TV na hora do noticiário basta você ligar o rádio no momento das notícias e você vai ver que realmente são tempos difíceis são tempos trabalhosos e a coisa vai ficando cada vez mais complicada e está chegando o momento da grande tribulação aquela tribulação como nunca houve na face da terra e Jesus disse e nunca mais haverá um tempo tão difícil tão atribulado um tempo tão trabalhoso nós sabemos que esse tempo está chegando e as pessoas vão querer morrer quando você vê tanta gente pensando em suicídio e até se matando quando você vê tanta gente desejando morrer porque não aguenta as dificuldades ou os problemas ou a perseguição ou a luta então você vê que realmente as pessoas começam a desejar a morte por causa das aflições é o pai de família desempregado é a mãe de família desempregada passando necessidade é a pessoa sofrendo muito com doenças e preferindo a morte quanto mais vai se aproximando a hora do grande acontecimento mais aumenta a angústia mas vai chegar um momento em que vai ter o início a pior tribulação de todos os tempos e isso está muito próximo essa tribulação está chegando na terra está vindo sobre os moradores da terra mas Jesus Cristo está te dizendo como você guardou a palavra da minha paciência também eu te guardarei nesta hora de grande provação de grande tribulação que está vindo para provar todos os habitantes da terra sabe como que ele vai te guardar ele vai dar ordem aos seus anjos para que toquem as trombetas e te retirem da terra no maior arrebatamento coletivo de todos os tempos e você estará livre da grande tribulação e veja que Jesus relaciona isso com a sua volta versículo 11 versículo 11 desta carta eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Jesus está dizendo eu estou voltando a tribulação está chegando é por isso que eu estou indo a tribulação está chegando na terra disse Jesus mas não temas porque eu te guardarei porque você guardou a minha palavra eu também te guardarei a tribulação está chegando na terra diz o Senhor Jesus mas eu chegarei antes para te tomar do meio da população deste mundo e eu te recolherei nas nuvens dos céus eu te guardarei para mim mesmo você não passará por essa tribulação as pessoas do mundo os que não guardam a minha palavra eles ficarão mas eu te guardarei eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa isto é não desvie não abandone a fé não desista não volte atrás o diabo está querendo tomar a tua coroa o diabo está querendo que você perca a salvação o diabo está querendo que você desista o diabo quer te arrastar e quer que você desvie mas Jesus está dizendo não faça isso guarda a minha palavra porque eu também te guardarei guarda a tua coroa guarda a tua salvação guarda o que eu fiz na tua vida não se desvie porque eu estou chegando acredite em quem é santo fiel ou verdadeiro eu estou chegando não desista não abra a mão da tua salvação me aguarde fique firme porque eu breve estou chegando há uma promessa aos vencedores no versículo 12 a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá atenção isso é só para quem perseverar até o fim isso é só para quem guardar a palavra no seu coração até o fim isso é só para quem ficar firme com Cristo e não se envergonhar do seu nome até o fim não importa o que aconteça só para aqueles que fazem as obras de Cristo que seguem as suas pegadas que não estão na igreja por estar que estão na igreja para servirem um amor fraternal ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus porque essa expressão coluna porque a igreja de Filadélfia ficava numa região ali da Ásia que tinha muitos terremotos e a coluna ela era colocada para sustentar o edifício no momento do terremoto os pagãos que naquela época construíam vários templos inclusive na Grécia colocavam as colunas do lado de fora sustentando a marquise sustentando a estrutura do templo basta você ver aquelas fotos de templos antigos na Grécia ou em Roma aqueles templos dos falsos deuses e você vai ver muitas colunas essa igreja da Filadélfia hoje se supõe que seja uma mesquita que foi ocupada se tornou uma mesquita hoje pertence aos muçulmanos e esta igreja que se supõe ser a da Filadélfia ela tem uma coluna muito grande lá dentro uma coluna enorme resistiu a vários terremotos um templo que não desabou apesar de todos os tremores de terra que chegaram a destruir a cidade de Filadélfia hoje essa suposta igreja de Filadélfia que continua naquela região tem uma coluna enorme e os turistas quando passam e visitam aquela mesquita que hoje está em poder dos muçulmanos vem aquela coluna e o guia turístico menciona esse versículo a quem vencer eu parei coluna no templo do meu Deus uma coluna forte que não cai mesmo na hora do terremoto mesmo na hora daquele tranco muito forte olha só tudo cai ao seu redor tudo desmorona mas ao que vencer permanecerá para sempre não cairá será a coluna forte do templo do meu Deus agora qual é o templo do meu Deus nós sabemos que não são as paredes desta igreja da Filadélfia se porventura for ela mesma que ainda continua naquela parte do mundo com essa coluna enorme que eu falei o templo do meu Deus diz o Senhor Jesus não seria aquela igreja porque hoje inclusive está em poder dos muçulmanos agora o templo do meu Deus como que é o templo do meu Deus o livro de Apocalipse ao falar da glória do novo céu e da nova terra da nova Jerusalém a cidade do meu Deus diz uma coisa interessante a respeito do templo Apocalipse capítulo 21 versículo 22 olha o que João diz e nela não vi templo e nela não vi templo a nova Jerusalém não tem igreja a nova Jerusalém não tem templo mas Jesus disse eu parei coluna do templo do meu Deus continuando a leitura de Apocalipse 21 versículo 22 e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro isso quer dizer o seguinte você não vai precisar habitar numa igreja feita de alvenaria de blocos ou com colunas de concreto de ferro ou de aço ou de qualquer material mas ao que vencer vai habitar com o Senhor na glória ali não haverá templo porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso você vai estar do lado de dentro do templo você vai estar com Deus Todo-Poderoso e com o Cordeiro nunca cairá nunca passará nunca sairá dali você está compreendendo isso? porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo então a coluna que estiver ali nunca sairá dali nunca sofrerá terremotos ou qualquer outra mudança ou demolição continuando a leitura do versículo 12 a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome nos templos pagãos antigamente na Grécia em Roma na Babilônia quando eles colocavam as colunas nos templos eles escreviam nas colunas o nome do Deus que eles estavam adorando a divindade eles escreviam o nome do fiel do frequentador e de que cidade era e a pessoa quando frequentava aqueles templos pagãos e colocava o seu nome na coluna pensava assim eu estou debaixo da proteção daquela divindade e a pessoa voltava para sua terra e pensava assim o meu nome está lá na coluna escrito estou protegido por aquela divindade mas eles nunca foram protegidos por nada e sequer foram salvos mas aqui Jesus Cristo está dizendo a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome o teu nome escrito junto com o nome de Deus e com o nome de Jesus Cristo e com o novo nome de Jerusalém o teu novo nome inclusive porque Deus gosta muito de mudar os nomes das pessoas ele mudou o nome de Abraão que era Abraão e mudou o nome de Sarai ele gosta de mudar os nomes das pessoas ele mudou o nome de Jacó para Israel ele gosta de mudar os nomes das pessoas quando você vencer e chegar lá e quando você estiver no templo do Deus todo poderoso e no Cordeiro ali sabendo que faz parte da salvação eterna que dali nunca mais você sairá você vai receber um novo nome um nome eterno um nome glorioso um nome de vencedor um nome de vencedora quem tem ouvidos para ouvir que ouça quem tem ouvidos levantem as mãos então toda a igreja se coloque de pé Jesus Cristo está dizendo eu tenho a chave de Davi quando eu abro ninguém fecha quando eu fecho ninguém abre a chave de Davi que eu tenho é a chave do reino é a chave do palácio real é a chave que abre aquele aposento onde está o tesouro escondido e que só eu posso abrir e a chave de Davi que eu tenho é a chave do amor Jesus está dizendo eu posso abrir esta porta para você eis que diante de ti puso uma porta aberta a porta está aberta ele diz que ele mesmo é a porta eu sou a porta ele tem a chave e ele mesmo é a porta ele mantém a porta aberta agora para você entrar entrar no reino entrar no palácio real na casa do Deus Todo-Poderoso guardar a palavra da paciência não se envergonhar do nome de Cristo perseverar até o fim vencer até o último momento guardar a tua fé é isso que Jesus quer que você faça a porta está aberta por enquanto ele abriu a porta ele quer que você entre se você não entrar um dia a porta vai se fechar quero ler não precisa consultar aí não eu vou ler só quero que você ouça Mateus capítulo 25 versículo 10 Jesus contou e tendo elas ido comprá-los chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as rodas e fechou-se a porta e depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor Senhor abre-nos a porta e ele respondendo disse em verdade vos digo que não vos conheço e ele concluiu dizendo vigiai pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem advir a qualquer momento ele mandou vigiar e orar e a hora que ele vier ele vai fechar a porta por enquanto a porta está aberta por enquanto você pode entrar isto é se você quiser sempre em ouvidos para ouvir que ouça se você não quiser ouvir o problema é teu a palavra da paciência foi pregada agora a porta está aberta diante de ti Jesus Cristo tem tudo o que você precisa tudo o que você buscou a vida inteira e ele não vai te decepcionar só que você não pode ser da igreja ou da sinagoga de satanás nem da capela do diabo você tem que ser da igreja do amor fraternal da filadélfia Jesus Cristo por amor por amor ele abriu esta porta para você ele abriu na própria carne ele abriu no próprio corpo deixando os pregos e a lança e os espinhos abrirem a sua carne ele abriu a porta abriu com sangue ele disse eu morro mas eu abro a porta para esta pessoa ele abriu a porta para você ele quer que você entre ele quer que você seja uma pessoa feliz que tenha uma vida abundante ele quer que você encontre o verdadeiro amor o evangelho nos diz assim porque já sabeis a graça de nosso senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse ele quer se enriquecer com a chave de Davi ele tem poder para abrir a porta para você e a porta que ele abre ninguém fecha a porta está aberta por enquanto mas ele disse que a hora que ele vier ele vai fechar a porta ele disse portanto eu vos digo vigiai porque não sabeis nem o dia nem a hora em que há de vir o filho do homem mas é certo que ele está vindo a questão é se você quer ouvir e entrar isto é entrar no reino de Deus ninguém entra no reino se não for através de Jesus ninguém entra na casa do pai se não for através de Jesus por isso eu quero perguntar olhem todos para mim agora porque aquele que me mandou pregar me mandou trazer esta carta e entregar para você ele quer saber qual é a resposta tua para esta carta se você quer ouvir e entrar ou se você quer continuar do lado de fora ou se você quer continuar na sinagoga de satanás ele quer saber se você quer ser salvo salva ser uma vida abençoada ser uma vida cheia de amor Jesus Cristo te ama te ama tanto que por amor com a chave de Davi por amor ele abriu mão de tudo para que você tivesse tudo a resposta tem que ser dada agora porque não há mais tempo pode ser que hoje seja tua última oportunidade ninguém sabe nem o dia nem a hora eu só sei que ele está chegando a tribulação está vindo sobre a terra Jesus Cristo colocou esta porta aberta diante de ti para que você escape da tribulação que está vindo sobre o mundo e sobre os moradores da terra hoje eu pergunto para dar a resposta àquele que escreveu a carta eu pergunto quantas pessoas aqui querem entrar pela porta que Jesus abriu com seu sangue da sua morte quantos aqui querem entrar no reino de Deus quantos aqui querem entrar na casa do pai quantos aqui querem chegar até a sala do tesouro que só Jesus pode conduzir quantos aqui querem ter o amor verdadeiro o amor que não decepciona quantos aqui querem entregar a sua vida para Jesus Cristo o filho de Deus aquele que é fiel e verdadeiro quantos aqui querem receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador quem quer levante a mão direita assim bem alto ou glória aleluia aleluia glória a Deus quanta gente essa porta foi aberta e você vai entrar e a partir de hoje você vai estar no reino de Deus no palácio real que Jesus vai te conduzir para a sala do tesouro para as riquezas eternas e verdadeiras todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora todos que ergueram as mãos vem para cá vai chegando aqui é a palavra da paciência da paciência de Deus que esperou até hoje para você entrar e a paciência de Deus valeu na tua vida Deus teve muita paciência com você mas hoje você vai aprender também a esperar a volta de Jesus com paciência olha tem mais gente chegando vamos aplaudir o Senhor Jesus que benção não se envergonhe de Cristo não fique no seu lugar você que está afastado afastada desviado desviada você não precisaria nem ter ouvido essa mensagem porque você conhece a palavra mas ouvindo essa mensagem hoje você pega a convicção que de fato Deus está tendo paciência com você porque ele quer te incluir no grande arrebatamento hoje o Espírito Santo de Deus se trouxe aqui para ouvir essa palavra e você sentiu o seu coração arder e você está querendo voltar para a casa do Pai Senhor Jesus está dizendo mais uma vez eu abri esta porta de salvação para você não se envergonhe do meu nome e a partir de hoje guarde a minha palavra e para você que está afastado afastada desviado desviada saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus faça isso rápido porque Jesus Cristo está voltando não se envergonhe do nome de Cristo e venha aqui para frente agora oh glória vamos aplaudir muito Senhor isso venha venha não se envergonhe não negue o nome de Cristo venha aqui para frente aleluia pastor João Rebe eu ando me sentindo tão fraco tão fraca eu ando me sentindo com tão pouca força mesmo tendo pouca força você tem que guardar a palavra e o nome de Jesus não negar o nome de Jesus se você anda se sentindo fraco fraca na fé venha aqui para frente porque nós vamos orar para você receber poder de Deus venha porque nós estamos vivendo os últimos dias e essa é a hora de cada um de nós se fortalecer no Senhor e na força do seu poder vamos aplaudir mais o Senhor Jesus igreja vamos louvar a Deus por cada vida que quer poder isso glória a Deus nós vamos nos ajoelhar aqui na frente agora se ajoelhe comigo quem está ouvindo em casa pela rádio se ajoelhe ao lado do rádio quem estiver dirigindo coloque a mão direita sobre o coração como nós vamos fazer aqui na igreja coloque a mão direita sobre o teu coração assim ore comigo meu Deus e meu Pai obrigado por esta carta que foi escrita para a minha salvação eu te agradeço eu te agradeço meu Deus pelo privilégio que me foi dado e eis-me aqui de joelhos te pedindo perdão pelo sangue de Jesus o meu cordeiro o meu salvador Pai bendito purifica-me de todos os pecados e confirmo o meu nome no livro da vida não me deixe fraquejar nem desviar nem voltar atrás me ajude Senhor a guardar no meu coração a tua palavra e jamais negar o nome do teu filho meu Jesus Pai bendito me dê agora poder porque eu preciso perseverar me fortalece Senhor me permite agora entrar no teu palácio me permite Senhor entrar no lugar santo e na sala do tesouro e me dá Senhor as tuas bênçãos tanto espirituais como sentimentais e materiais abre Senhor a porta diante de mim porque eu estou entrando eu tomo porte desta palavra e eu creio que a partir de hoje o Senhor vai me guardar e ainda que a tribulação se aproxime o Senhor me guardará porque a partir de hoje eu também guardo a palavra da tua paciência e até o fim eu vou esperar de pé na tua casa na tua presença pela volta do meu Senhor Jesus assim seja feito amém de Deus amém amém amain amém Obrigado.